A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para entrar na questão espiritual, no primeiro lugar o sacerdote, o padre, ele tem que ser vocacional, ele tem que ser chamado, tem que ser escolhido para esta área. Porque já sai fora da ética, do conceito de apenas uma missa tradicional. Por quantos anos o senhor descobriu esse dom? O senhor falou, na verdade, eu abordei meus pais, minha família para entrar na religião com 12 anos de idade. Por enquanto, eu acredito que eu descobri o meu dom, a minha vocação e o meu chamado. O senhor teve medo desse dom? Sim, até entender a evolução, o caminho, tive um receio. Mas, ao decorrer dos anos, ao decorrer dos tempos, foi entendendo e o medo se passou. Qual foi o primeiro sinal desse dom? O primeiro sinal foi o sonho de um membro da família que estava com uma viagem marcada. E esse sonho me avisou que se eles fossem viajar, ia acontecer algo. Eu chamei o pessoal à parte, conversei, não acreditaram, como muitas pessoas não acreditam em sonhos, em vidência, em revelação. E foram a si mesmo, mas com muita cautela e realmente aconteceu o acidente próximo a eles. Mas não chegou a envolvê-los no acidente, mas o acidente realmente aconteceu. Mas eu consegui avisar tempo? Consegui avisar tempo. A evidência, a revelação, na verdade, é diferente de algumas revelações, de algumas evidências que existem por aí. A nossa evidência, a nossa revelação, ela nos avisa para antecipar o mal, antecipar o perigo, aquilo que vai acontecer na frente. Se a pessoa acreditar, se a pessoa crer, abrir o coração, receber o conselho, Ela vai evitar que aquele perigo venha a acontecer com ela. Muitas pessoas, embora não acreditam ainda, não acreditam na regração, na evidência, a nossa evidência, ela antecipa o perigo que está à frente. Diante dessa primeira revelação, como foi para você lidar com isso? As pessoas, elas sempre estão preparadas para ouvir o que elas querem ouvir. Quando ela nos procura, e quando ela bate já com aquilo que ela esperava, ela fica alegre, ela fica feliz, contente, emocionada. Mas quando é oposto, ao contrário do que ela imaginaria, do que ela estava pensando que seria, Aí ela recebe um choque, ela fica surpresa, porque o resultado não foi aquilo que ela havia imaginado. Então, quando é oposto, a pessoa recebe um choque. Como pessoas próximas a você, familiares, parentes, amigos, reagiram sobre o seu louco? A Bíblia fala assim que o profeta não tem honra na sua própria pátria, né? Ou seja, no meio dos seus parentênticos, no meio da sua família. A minha mãe... Ela me ajudou, me encorajou de ir à frente, mas irmãos, o pai foi contra, né? Inclusive, eu fiquei mais de quatro anos sem conversar com o meu pai, quando eu tomei a decisão, com 12 anos de idade, de sair da família e ir para o seminário. Quando você soube lidar com o seu louco, como fez para ajudar essas pessoas? Para ajudar as pessoas, a gente usa os meios de comunicação, como rádio, como internet. Pessoas que nos procuram e recebem a graça, a bênção, a milagre, e essas pessoas acabam divulgando o nosso trabalho. Então, é o meio que nós usamos para ajudar as pessoas, através da comunicação. Se você explicasse para o pessoal que está acompanhando a felicidade humana, girando com a notícia, falasse para nós sobre o ponto da cura e a libertação. Eu digo sempre que eu não cujo nem dor de barriga, muito menos liberto ao bem. Nós somos padres preparados, disponível, separados para a área espiritual, de libertação. Igual eu já disse antes de não, que celebrar uma missa tradicional, isso é muito fácil, é muito simples, só ter a liturgia, ter uma boa adicção, a pessoa consegue celebrar uma missa tradicional. Mas quando entra na missa carismática de cura e libertação, já muda totalmente, porque deixa a liturgia do lado e se entrega no altar. Aí é o Espírito Santo que vai nos usando, nós nos tornamos instrumentos, e através das nossas mensagens, através dos nossos aconselhamentos, orientação, mostrando para o devoto, para a pessoa que nos procura, que o problema dela é espiritual, e se ela abrir o coração dela, se ela acreditar logicamente, fazendo a parte dela, eu vou fazer a minha para ajudar no mundo espiritual, e Deus vai fazer a dele. Só tem que ser um conjunto. A pessoa que está com o problema, foi diagnosticado a cura para um tipo de enfermidade que é espiritual. Porque existe, vamos sair um pouquinho do lugar da sua pergunta, existe a cura espiritual chamada de doença desencanada. A doença comum, você vai ao médico, você procura especialista de receita, e você melhora, você é curado. E como que a gente consegue dizer, quando a pessoa está com um problema de cura desenganada? Quando ela procura todo o recurso da medicina, ela já fez de tudo o que podia ser feito, e não teve sucesso. Aí entra-se no espiritual. E se ela abrir o coração, se ela acreditar, se ela crer e fazer a parte dela, aí o espiritual vai curar ela. E a libertação do mesmo jeito. A libertação são para as pessoas que às vezes ouvem vozes, veem vulto, pessoas que têm medo da própria sombra, pessoas que vivem sempre depressão e angústia, pessoas que têm medo de tudo e de todos. Ela fica desmorteada, ela não tem um caminho, não tem uma direção. Então ela precisa o quê? De uma libertação espiritual. E a gente... Somos apenas instrumentos preparados, qualificados nessa área, e orientamos a pessoa como que ela tem que fazer no mundo espiritual. E se ela fazia a parte dela, se repite, fazia a parte dela. Se está acreditando, se está dentro de fé, funciona, está certo. Mas se a pessoa vem nos procurar e transmite dúvida, ela fica, logicamente, isso até faz parte, ela fica meio arreciada. E depois de toda a orientação, ela continua com essa cisma desconfiada, o mundo espiritual interpreta de uma forma negativa. E aí o que ela precisa alcançar e receber no espiritual não consegue, porque ela mesmo travou com as dúvidas. Ela fecha, ela fecha as portas para o sobrenatural para ela. Por isso que eu sempre falo no rádio, que quando as pessoas viram até nós... Vem já com o coração aberto, vem acreditando, vem... crendo, esquece as decepções que passou lá atrás, coloca uma rocha acima, uma pedra acima e dá uma oportunidade para ela mesmo. Porque a gente acredita na existência do espiritual, acreditamos na existência do sobrenatural, acreditamos que o mal existe, a inveja existe e tem o poder até de matar. Se nós não apegarmos com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, nós ficamos acessíveis a essas forças malignas a entrarem e a acabar com o casamento, com a família, com a profissional e até mesmo a saúde da pessoa. Olha, se eu não sou escutou, as pessoas que lêem, lutam, escutam voz, essas pessoas também, elas podem ter um motivo de bom. Um navio de ouvir, sim, mas aí não para autoajudar as pessoas. É o contrário, é o contrário. Quando a pessoa ouve vozes, vê voto, são chamadas de perturbações espirituais. Ela está precisando de uma alta ajuda de se libertar, porque aquilo está trazendo problemas para ela, está atrapalhando a vida dela. Então não é um dom generoso, não é um dom que ela está recebendo, mas sim uma perturbação. E sobre as manifestações que acontecem... com algumas pessoas, com outras não. Qual o sentido você quer dizer? Uma manifestação. Como eu já disse, o mal existe. A Bíblia diz que os demônios... Eles existem. Tem uma passagem do Evangelho que fala de que o homem... Ele andava nos cemitérios, ele dormia no cemitério, a casa dele era no cemitério, mas não tem o próprio desejo dele. Mas sim existia espíritos malignos chamados de demônios, que estavam tomando a consciência dele. Ele já não dominava mais a vontade dele, mas os espíritos, os demônios. Então uma pessoa dessa... Negativamente está muito forte. Então quando a gente abre uma oração chamada de exorcismo... Existe um impacto que muitas vezes existe uma manifestação. Que a pessoa passa mal, que a pessoa fala coisas que não sabe, ela até mesmo fica violenta, sem saber, porque ela sai de si e manifesta o negativo, o mal chamado dos demônios e o imposto também. Agora, existem pessoas que vêm na missa e falam assim, Ah, padre, eu não tenho nada porque eu não passei mal. Então comigo está tudo bem? Caso contrário, o ponto está... É pior do que aquela pessoa que teve uma manifestação. Por quê? Muitas vezes o mal que estava acompanhando ela, certo? A entidade, o imposto que estava acompanhando ela, os demônios que estavam ali com ela, desincorporou. Ficou na esquina, ficou na casa e não veio junto. São chamados de demônios covardes. Para enganar a pessoa. Para ela achar que está tudo bem com ela, que ela não precisa então de se envolver com o espiritual, com a fé, com o milagre, com a ajuda de Deus. Então, nem tudo que a pessoa, porque não passou mal, quer dizer que ela não tem nada. Pode ser até o contrário. Está mais pior do que quem teve uma manifestação ali. Perfeito. Claro, porque para muita gente, o mundo espiritual, ainda é desconhecido. Falta de informação, de divulgação, como eu já disse. Um sacerdote, um padre que entra nesta área, ele é um padre totalmente... Não atende ninguém, não aconselha ninguém, não recebe ninguém. E se torna fácil. Quando entra nesse detalhe de espiritual, de exorcismo, de libertação, se requer do padre, o sacerdote, uma preparação maior, de peritências, de oração, de jejum, né? Um trabalho mais pesado. Mais auxílio, porque ele não foi ali apenas de liturgia. Eu já disse. Qualquer um pode se lembrar disso. Tem na liturgia. Mas, e o exorcismo? E trazer a libertação? Aí a pessoa tem que ter o dom, tem que ter o chamado. Essa que é a diferença, e por isso que existem poucos padres que até mesmo eles criticam os bispos, não aceitam, embora o Papa, fiquei sabendo recentemente, que está criando uma faculdade para... Como se chama? Faculdades Padres Exorcistas, mas o padre exorcista não se cria em faculdade, na verdade. É um dom de Deus, né? É um dom, não é um seminário que vai fazer ele virar um exorcista, tem revelação, não é um dom, é um chamado. O padre, para a gente finalizar, é o que você vê. Uma mensagem que o pessoal que está acompanhando, tem que ensinar nesse momento. Quero chamar a sua atenção, quem sabe você ainda não entendeu melhor, porque o nosso tempo é bastante pouco, não dá para explicar na íntegra o que é exorcismo, o que é libertação, o que é sobrenatural, o que é espiritual ou não, devido ao tempo, à pequena escassez, mas eu quero convidar você para entrar no nosso site, lá tem muitas informações, e você vir pessoalmente participar de uma celebração nossa, que é todos os domingos, às 9h30 da manhã, ali na rua Amnésper, 202, no centro da cidade de Jacareí, esta rua é lateral do mercado municipal, e você vai tirar suas conclusões, vai entender melhor o que é exorcismo, o que é libertação, o que é sobrenatural, o que é o verdadeiro carismático. Para você acessar o site, é www.padremedialarcanjo.com.br, lá tem o endereço, telefones e um pouco mais sobre o trabalho de curta libertação e exorcismo.